Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro alcançou números surpreendentes nos últimos tempos nas plataformas digitais E isso vem chamando a atenção no meio forrozeiro Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, antes de ir ao vídeo eu gostaria de inspirar você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Para você não perder nada que eu posto aqui no canal Zé, lembrando todos vocês que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre Taciso do Acordeon Ele que deu entrevista ao G1, um dos principais sites da Rede Globo E falou sobre humilhações que ele passou tocando em bandas de forró Esse vídeo está muito interessante Caso você não viu ainda eu vou deixar o link aqui em cima Para você ir lá e clicar naquela velha conferida Sem sombra de dúvidas, se tem um estilo musical que está chamando bastante atenção Em todo o cenário nacional É o Piseiro ou algumas pessoas conhecem como Pisadinha E se tem um cantor que está fazendo um grande sucesso nesse movimento É Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro que há alguns dias, há alguns tempos atrás Digamos que há um ano, dois anos atrás Ninguém via falar Zé Vaqueiro Até que ele se mudou para Fortaleza E lançou lá seu CD na Atriz Deterimento E titulado como o Original E quando ele lançou esse CD De repente esse cara estourou em todo o Brasil Emplacando inúmeros sucessos como Letícia Tenho Medo, Meu Mel Entre várias outras músicas Está aí uma curiosidade que Meu Mel Já é uma música bem antiga Só que Zé Vaqueiro regravando ela Essa música estourou demais Zé Vaqueiro aí, cara, vem chamando bastante atenção No meio forrozeiro com suas músicas Tendo milhões de visualizações E nas plataformas digitais Ele vem alcançando números surpreendentes E um dos principais sites nordestinos O Diário do Nordeste Fez uma reportagem sobre Zé Vaqueiro E destacou bastante os números Que esse cara vem alcançando E eu li aqui essa entrevista E eu vou mostrar um pouco para vocês Vamos ver Então rapaziada, essa notícia saiu lá no Diário do Nordeste Um dos maiores sites nordestinos E foi escrito por João Lima Neto Zé Vaqueiro alcança a marca de meio bilhão de views no YouTube Pernambucano radicado no Ceará Ganhou boa posição em aplicativo de streaming e rádios Com sucesso Letícia O cantor Zé Vaqueiro atingiu novos públicos Desde que veio morar em Fortaleza A prova do sucesso são os números alcançados no YouTube Até amanhã desta quinta-feira 4 Com 26 vídeos na plataforma O Forrozeiro atingiu a marca de 567 milhões de visualizações Nos últimos meses O clipe Letícia foi uma das produções Com grandes números de acessos Em outubro de 2020 O Forrozeiro tinha 60 milhões de views E esse número aumentou Oito vezes mais 4 meses depois Dentre alguns dos principais sucessos O clipe de Letícia Gravado em Fortaleza No meio da pandemia Soma mais de 183 milhões de visualizações Seguida de Tenho Medo Com 177 milhões de views E Zé Vaqueiro fala assim Fico muito feliz com a aceitação do público com o meu trabalho É gratificante receber esse retorno Não só no meio digital Mas também nos shows que o público canta comigo Eu só tenho a agradecer a cada um deles Destaca a Zé Vaqueiro Como eu falei anteriormente Ao todo O Pernambucano possui mais de 554 milhões de views Em seu perfil oficial Com alguns dos seus principais clipes Dentre alguns marcos que foram alcançados O cantor já conquistou mais de 250 milhões de views Com o projeto visual E encerrou o ano de 2020 Como o terceiro cantor mais escutado do YouTube Como eu falei anteriormente Zé Vaqueiro está com tudo aí Alcançando marcas extraordinárias Zé Vaqueiro segue com números expressivos E presença nos principais chats de streams Ao todo Ele possui mais de 5 milhões de ouvintes mensais No Spotify E está presente no top 50 com Letícia E Tenho Medo Pois é rapaziada Como vocês viram aí O site diário do Nordeste Destacando bastante Zé Vaqueiro E os números que ele conseguiu alcançar Entre os anos de 2020 Até agora em 2021 E teve assim alguns tópicos Que me chamou bastante atenção E eu resolvi mostrar aqui pra vocês Eu selecionei aqui Que cara, esses números que Zé Vaqueiro Vem alcançando são muito bons Ó, por exemplo A música Letícia Tem mais de 183 milhões de visualizações Você sabe quando foi que a música nordestina Teve nesse patamar que está tendo agora Cara, tem muito tempo Alguns anos atrás Digamos que a Luan Dois anos atrás Que nós víamos aí Alcançando esses números Era só Wesley Zavadão Sai a rodada aqui em 2018 Estourou E Xande Avião E ver um artista que nem Zé Vaqueiro Com pouco menos de 5 anos de carreira Alcançar esse número É muito bom E nós só temos que desejar ele Muito sucesso e parabéns A outra música É a música Tenho Medo Também Que está alcançando a marca De 177 milhões de visualizações Acredito eu que agora No exato momento Desse vídeo Ela pode até estar com mais visualizações Ou seja Uma marca muito boa Para um cantor nordestino Ainda mais pro forró Que assim O forró sempre foi grande Querendo ou não O forró e o sertanejo Na minha concepção São um dos melhores gêneros musicais Acho que é porque Os gêneros assim que eu mais curto E o outro tópico Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É que no canal oficial de Zé Vaqueiro Ele já alcançou a marca de 554 milhões de visualizações Uma marca muito boa Muito boa mesmo E assim velho O Zé Vaqueiro me estourou Outro tópico que eu selecionei aqui para vocês É o que foi em 2020 Ele foi o terceiro cantor Mais escutado do YouTube Cara Esse número aí É impressionante Porque aí você vai dividir O forró O arrocha A pisadinha O piseiro Eu acredito que Zé Vaqueiro aí Canta piseiro Só que algumas pessoas Temem falar que isso é forró Mas enfim Aí vem ó Como eu falei O forró O piseiro O arrocha O arrochadeiro O pacote baiano O sertanejo O funk O pop E Zé Vaqueiro Dentre esses inúmeros estilos musicais Que tem no Brasil Ele ficou em terceiro lugar Do artista mais ouvido Cara Cara Você tem noção Que esse número aí É muito top Poderia ser Um cantor sertanejo Poderia ser Um cantor de funk Mas não Foi um cantor De pisadinha E de piseiro E isso É muito bom E outro tópico Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É que Zé Vaqueiro Tem mais de 5 milhões De ouvintes mensais Lá no Spotify Mas na sua opinião Nesse exato momento Quem é O melhor cantor de piseiro Zé Vaqueiro Bil do piseiro Ou os barões Da pisadinha Eu poderia até citar Tarciso do Acordeon Mas Tarciso do Acordeon Alto se titula Como forró De vaquejada Mas enfim Deixa aqui nos comentários A sua opinião Se você também gosta Da música Letícia Ou gosta mais da música Tenho medo de Zé Deixa aqui Por seu comentário Ele é muito importante Se você gostaria de obter Um conteúdo do Acordeon É só me seguir Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Bom gente Muito obrigado Eu te espero No próximo Tamo junto Tchau Tchau